Pelo Campeonato Brasileiro e você acompanha a partir de agora Marquinhos Gabriel, Jadson partiu, o Fagner partiu, aí o Marquinhos Gabriel, a batida! Andou bem o Marquinhos Gabriel, Moisés Viu bem o Jadson, ainda o Jadson bateu pro gol, pra fora mais uma vez o Corinthians chegou Moisés Moisés tenta a graça, vai por dentro Gabriel arriscou a batida E o Everton joga pra escanteio De longe o Corinthians chega mais uma vez, agora aos 33 minutos de jogo Aí vem de novo o time do Atlético Paranaense Deu certo a jogada Nova finta, lindo lance, vai pintar um golaço, e que golaço! Gol do Jonathan e um golaço 37 minutos de jogo Mas o Fagner tenta a jogada, vai por dentro Sobrou pro Fagner, dali pro Jô, vai chegar o Corinthians, olha o empate saindo E a bola não entra, e a bola não entra, teve a chance o Marquinhos de empatar o jogo Vai por dentro Fez o toque ali pro Jadson Vem Moisés, vai pintar o cruzamento, olha o jogo Gol do Corinthians Aos 44 minutos Jô Jô O artilheiro do time na temporada Empata o jogo Aí do Jadson tem Jô pedindo Recebeu na área o Jô, tentou domínio Ajeitou pro Michael, vem chegando o Corinthians Pintou o gol, jogou pra trás, olha o Jô, olha o gol, olha o gol Gol Do Corinthians Numa belíssima jogada de ataque tramada Aos 5 minutos Jô Fagner Marquinhos Gabriel Fagner Jô Tudo bonito, tudo de prima Pro Fagner Pintou o gol Pra fora Aí vem Atlético de novo Aí tem meio mundo impedido Balbuena Tirou Na confusão na área Vem chegando o Atlético Tá pintando o empate Pra fora A tentativa da batida E o gol E o gol Do Atlético Paranaense Pegando de surpresa o time do Corinthians Um tiro de longe E não é que o Otávio conseguiu fazer o gol de empate E a bola ficou de graça pro Corinthians Olha só o lançamento pro Jô Vai sair na cara do gol Olha o gol, 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 olha o gol Perdeu Pra fora Inacreditável Quase, quase o Corinthians consegue o gol da vitória Pedro Henrique Aí o Cássio fica com a sobra Pode ser o último ataque do Corinthians Aí do Cássio não Apita o árbitro Final de jogo em Itaquera 2 a 2 Foi